Fala galerinha, leu do meu coração! Galerinha, hoje estou aqui com o Jôzinho, já estão enjoados dele no meu canal. E Bibi tá comigo, oi gente! Gente, tá muito linda essa imagem, né? Tá, eles tão bonitinhos demais. A gente tá cada um de uma cor, cada um com uma cor de cabelo. Dois morenas e uma loura. É, adorei. Enfim, estamos aqui hoje pra fazer um vídeo que normalmente acaba sendo... Polêmico. Adoro! Pode ser muito polêmico ou pode também não ser. Pode ser pouco. É. Mas sempre dá uma polêmica que não tem como, não tem escapatórios. Principalmente quando tu decide falar, traz as câmeras, né? Que coisa. Tivemos no vídeo dela. Fizemos os nomes, os nomes estão aqui, porém, na realidade eu ia separar menino e menina. Você nem falou quente pra gravar. Ah, é? É que a galera já viu no título. Enfim, vamos gravar tipo ou não tipo. Temos aqui vários nomes. Tem nomes de meninos e meninas. Só que na hora de dobrar, a criatura misturou tudo. Então vai ser estilo Bibi mesmo. No vídeo da Bibi que é... Não temos preconceito. Vamos todo mundo juntos. É, tá com todo mundo aí. Então vou parar? Já tô com medo já. Vambora. Vamos começar. E galerinha, antes de tudo, se vocês gostam dessas peçuinhas, se vocês gostam dessa menininha, já deixa o seu like. Comentem quais os próximos vídeos que a gente deve gravar, agora que a gente tá nessa trupe maravilhosa gravando sem parar. E se inscreve no meu canal e no canal deles, que tá na descrição, toda a galerinha do OP. Bora? Bora. Quem quer? Começa tu. Vamos assim, cada rodada, um tira dois nomes? Tipo, eu tiro dois? Pode ser, pode ser. Pode ser. Só uma dúvida, só uma dúvida. Tipo assim, se cair Carol e alguém. A Carol vai ter que dar a opinião dela também, né? Todo mundo tem que dar a opinião de todo mundo. Demorou. Ai, eu tô com medo. Calma, ó. Peguei. Nossa, eu peguei 36. Nossa, eu fui a primeira a ser tirada. Foi. J.P. Cantor. J.P. J.P. Sintonia. Com... Luiz Maris. E o Chip. Nossa! Então... Não sei. Acho que eu nunca vi ele juntos, na real. Eu também não. Eu já, eu já. Eu não conheço a personalidade do J.P. Nem eu. E o Luiz eu conheço. Quando eu conheci o J.P., ele e o Luiz eram amigos, entendeu? Jura? Ah, então eu shippo. Por isso que eu shippo. Ah, então vamos shippar também. Se eles já eram amigos ou com afinidade, ele já tem. Na festa do Luiz, tipo, de uns dois anos atrás, o J.P. Cantor na festa. Vamos shippar então. Eu shippo, shippo, shippo. Que é isso? Eu shippo também. Esse novo casal. Próximos dois. Dá medo, não dá? Dá. Nós três tão aí? Estamos. Até enquanto a gente não sair... Acredito que estamos, né? Já dá um jeito. Carol Brasolim. Ai! Agora eu tenho que sair, senão eu vou ficar com ciúmes. E Vivi... Carol e Vivi, mano. Carol e Vivi Vanderlei. Eu shippo. Eu shippo. Nossa, não sei. Eu acho que eu não shippo, na real. Mano, eu juro que eu tô pegando, tipo, elas... Sabe, sabe? Tô juntando, assim, real, como se fosse um casal. Sim, eu shippo. Eu acho que fica bonitinho. Assim, aparentemente fica bonitinho, mas de personalidade, nada a ver. Não, não. Eu não shippo, eu não shippo. Nada a ver. Por quê? Tô pensando aqui, assim, sabe? Eu juntei vocês duas. Acho que vocês iam brigar muito. Por quê? Porque você é muito madura, muito séria e a Vivi é muito... Não é isso. Mas fica assim, né? Sabe o lado que eu tô jogando? Eu tô te colocando no lugar do Nathan. E olha, tipo, o estilo do Nathan pro seu. É, é muita diferença, mano. Entendeu? Tipo, se ela gosta do Nathan, tipo, ela se dá bem com o Nathan ou com o casal, eu tô colocando você no lugar do Nathan. Não ia dar certo. Porque a Vivi gosta de gente, tipo, de palhaça. Do Nathan, tá ligado? Tipo, se você pegar até os ex-namorados da Vivi, sabe? Não encaixa, não encaixa. Não shippo, não shippo, não shippo. Tu tá. Quem sou eu pra... Vamos, vamos, vamos. Deixa eu ver. Anitta. Caraca. Anitta com... Ingrid Joara. Não, daria um casalzão, véi. Eu shippava. Daria um casalzão. Daria um super casal, real. Teria... Nossa, real. Chippo, chippo. Combina muito, combina muito. E as duas são workaholic total. Workaholic total. Pilhadas 220. Eu shippo. Eu shippo, eu shippo, eu shippo, eu shippo. Ia ter muitas brigas, eu acho. Total. Ia sair no pau. Total, ia sair muito. Eu shippava mesmo, nossa. Nossa, tá saindo só... Só... O Joãozinho. Ai! Eu amo que a gente vai se tirando. Sim. É verdade. A Vivi vai se tirar também. Com o VTube. VTube. Nossa. Mano, eu não imagino. É, então. Nossa, eu também não imagino. É que a Vivi pra mim... Mas eu acho que daria certo. A Vivi pra mim é tão magre que eu não consigo... É tão magre, é real. É juro. É juro. Tipo, pra mim eles são perfeitos um pro outro. É real. Demais. Mas assim, eu não shippo, mas eu acho que daria certo. Eu também acho. Não é real que não daria. Também acho. Tipo assim, não bate mesmo. Não, não, bate. Tipo, Vivi e canal. Bate. Bate. Mas eu não shippo por causa do Bruno, porque eu acho que Bruno é muito mais. Vai lá agora. Dormindo. Tirei 12 pra fazer isso. É, às vezes eu fui puxar um também só pra fazer isso. Oh, você botou de volta. Coloquei? Caiu a Ingrid de novo. Lea Azevedo. Lea Azevedo. E bibitado. Eu shippo. Eu shippo. Eu gosto muito da Leticia, velho, porque ela é muito idiota que nem eu. Você shippo muito. Você tá super certo. O que você acha? Shippo demais. Eu gosto muito da Leticia. Você shippo? Eu shippo, eu shippo, eu shippo. Eu shippo também, Ju. Vai. Chato? Chato, né? Gregory Kessey com... Não! Tá vendo? Quem sabe o que é? Óbvio. Eu vi. Carvinho. Ah, não, gente. Achei que era Maria Venturi. Não, mano. Vocês fizeram uma oê. É porque eu li. Mano, eu shippo, velho. Eu shippo muito. Eu shippo, eu shippo, eu shippo, eu shippo. Curava que era Maria. Vocês fizeram rua pra ler Nossa Maria. Não. Não, eu shippo com Carvinho. É porque eu li na hora. Eu comecei a rir demais. Eu shippo, eu shippo. Eu shippo. Mano, ia dar mó casal. Ia dar um casalzão. Caramba, né? Eles, tipo, de mãozinha dada e tal. Ia ficar bonitinho, pô. Resende. Resende. O que a gente pode shippar o Resende, hein? Com JP. Esse aqui é o Mota. Mota? Nossa, não. Nunca, nossa. Esse sim, foi tipo, nada, nada. Nada. Nossa, foi bizarro. Absolutamente nada. Nossa, mas não. O Resende é, o JP é filho do Resende. Isso. Pega pra criar. Não é nem o irmão mais novo. Porque o irmão mais novo do Resende é mais velho que o JP. Aí ficaria bonitinho, né? Cuidando do JP. É verdade. Gente, eu tô chocada que tá caindo só... Não tem um hétero. Não tem um casal hétero. Matheus, Cecília e Ananda. Nossa, foi só falar. Caramba, a gente falou disso lá fora. A gente acabou de falar. Eu e o Dotinho, a gente pegou dois nomes pra zoar. Eu peguei Ananda e ele pegou o Cecília. É verdade. A gente, nossa, a gente guardamos os papéis pra gravar. Caiu aqui de novo, gente. Nossa, caraca. Eu acho que ela tinha... Eu também era cara. Ela só tá doida. Meu Deus. Tá sobrando só. Não Chippo, eu acho. Não Chippo, não Chippo. Não Chippo, não Chippo. Nossa, também não. Nada a ver. Eu acho que o jeitinho dela ia combinar mais com o menininho assim do JP, sabe? Eles iam brigar muito, cara. Nós iam brigar muito. Aham. Então não Chippo, não Chippo. Também não. Não Chippo. Mas quantos nomes aí? Eu achei que você tava gravando já. Não, mas a gente já se livrou já. Já saímos nós três. É, já saímos nós três. Então agora vamos soltar a polêmica pro mundo aí, a toa. John Broads. Marlou é nóis. Cachão. Cachão. E Mareça. Nossa, Chippo. Nossa, muito bonito. Nossa, eu acho um casalzinho. Nossa, eu acho um casalzinho. Nossa, muito bonito. Eu acho um casalzão. Eu também. Eu Chippo muito. Por que você não faz? Porque eu tô imaginando o estilo do John com a Mareça. É, nada a ver, real. Não vai. Vou lá. É. Porque eu acho que a Mareça é muito simples, assim. Muito... Veio as coisas da vida. Nas pequenas coisas, entende? E o John... Não, não, gente. E o John é muito, sei lá, aliado, craia. Nem via coisa. Não vai, não vai. Mas fisicamente assim. Ia ficar um casalzão. Ia ficar um casalzão. Mas pelo Chippo mesmo. Tipo, nossa, eu Chippo. Não Chippo. Não rola. Apoiaria o casal. Tem uns dois nomes. Dois nomes? Falta. Maria. É, duas mulheres, com certeza. Foi muito homem. Maria Venturi. E Natan Pereira. Nossa. Nossa. Nunca. Assim, eu não Chippo porque daria muita merda. É muita merda real. Muito. Nossa, eu não Chippo nem pensar. Não Chippo, eu não consigo nem imaginar eles de mão dada. Eu também não. Eu Chippo na real. Você jura? Juro porque a Maria gosta muito de gente brincalhando e idiotona assim e o Natan é muito assim, mano. Gente, esse Chippo não Chippo foi muito aleatório. Ai, sei lá, mano. É esquisito. Muito aleatório. A gente não Chippo quase ninguém. Não é mesmo? Vamos juntar mais um nome aí? Vamos, vamos juntar tudo. Quer terminar isso? Ah não, tem mais dois? Vamos terminar esses dois e a gente mistura tudo. Porque foi muito, sei lá, dá pra separar. Giovanna Chaves. Giovanna Chaves e... Vitão. Nossa. Nossa, que casal, né? Eu Chippo. Casalzão. Casalzaço. Eu Chippo muito, na real. Eu Chippo mesmo, mesmo mesmo. Chippo mais comigo. Elas da... Agora que tá solteiro. Não, tô brincando. Porque antes a galera ficava assim, não, mas ele não. Ele não amora. Ninguém queria se comprometer a ter briga com a namorada do cara. Não, não. Mas atarei o cara. Não, último de todos, hein? Tipo muito. É verdade. É, mas também foi o único mais normal que aconteceu. E quando a gente pegava era um bem novinho, velho. É, ou tipo uma pessoa com duas personalidades muito diferentes. Tira o último aí. Agora a gente misturou tudo de novo. Agora vai ser aleatório. Agora tem até nossos nomes, hein? É mesmo, não tinha parado a pensar nesse lado. Kevinho. Gregory de novo. É oristino. Se for Kevin Gregory... Giovanna Chaves de novo. Não, o outro. Foi o Vitão com a Giovanna Chaves. Também. Não, é, a gente já tá nesse casal aí. Vitão e Giovanna Chaves. Aquele que nós estamos burlando. Eu jogo. A gente não gostou de nenhuma coisa que caiu. Não quero, não quero. Ah, mas vou de novo. Ah, o Joãozinho. Qual o Kevinho? Você quer meu amigo? Qual o Kevinho? Você quer eu? Qual o Kevinho? Não, Chico. Ah, para, vai. Não, Chico. Acho que daria mais certo com o Gregory. Daria mais certo com o Gregory. Real? Isso é real? O jeitinho. O jeitinho mais arrumadinho. Eu sou muito largado. Mas eu Chico com o João, olha. Eu acho que eles vão se divertir. Nossa. Imaginando eu o Kevinho de volta. Chacredi. Não consigo. Não consigo. Não, Chico. É o Chico mais congrego. Enfim, galera. Esse foi o Chipano, o Chipo mais aleatório. De toda a vida. Comentem aí quem vocês Chipam, com quem, desses nomes que a gente colocou. E é isso. Obrigada, galerinha. Debra! Debra! Tchau! Tchau. Mano, que aleatório. Mano, foi muito.